Nice, entrei aqui no mapa né, pra gente testar os meus novos personagens aqui E vamos nessa rapaziada, esse aqui, pelo que eu ouvi falar, a gente precisa editar aqui rapaziada Então, vamos escolher o primeiro personagem aqui E o personagem que eu vou testar vai ser os que eu já tinha né, no caso o Tanjiro e o Endeavor Vou testar esses dois primeiros, então eu vou colocar primeiro o Tanjiro Vou colocar aqui 6, vou colocar 1.400 Tá, tipo o poderoso, mini-chefe, clone, caraca Vou colocar ele, pô, como é que eu coloco aqui um personagem normal ou aqui nenhum Isso, rapidez, vou deixar, não tem como diminuir, não tem como Caminho, tá, caminho, tá, vou deixar 0 aqui O que que acontece? Personagem vem, cadê, cadê Aqui ó, o personagem tá aqui, beleza, vamos colocar o Tanjiro e o dinheiro é infinito Agora que eu vi isso daqui, o dinheiro é infinito Tá, vamos colocar o Tanjiro rapaziada, colocamos o Tanjiro Vamos ver como é que é a animação do Tanjiro aqui Vamos ver o que ele vai fazer e... Ai, nossa, usando a respiração da água, muito top Deixa eu aumentar aqui ó, pum, o segundo dragão de água Caraca, usou um dragão de água, olha lá, toma Meu amigo é muito forte Caraca, não é muito forte não Eu pensei que era muito forte, mas não é muito forte não Vamos colocar outro aqui ó, vamos upar ele aqui mais um pouquinho E beleza Dança do fogo, acho que é dança do fogo Vamos colocar aqui ó, vamos ver como é que é a dança do fogo Vamos ver, vamos ver, nossa Mano, o que que foi isso? E ele deixa o personagem sangrando Eu vou upar esse daqui ao máximo Vamos spawnar outro Caraca, é muito bonito Uns 4 mil de vida, né? 4 mil de vida, só para testar aqui o personagem Mano, é muito bonito, muito, muito bonito Vamos ver aqui de novo Vai lá, vai lá, chega aí na range do Tanjiro Vai lá, Tanjiro, toma E ele deixa sangrando Isso daqui é roubado Deixar o personagem sangrando Antigamente na real era roubado Hoje em dia não é muito não Antigamente era muito Porque a gente combava com a Nesco, né? Imagina usar esse Tanjiro aqui com a Nesco, mano É muito top Bom, ele dá 360 de dano É bem ruimzinho 5 de tempo de ataque E 25 de range, tá? É, é É, né rapaziada? É Vamos colocar aqui agora o Endeavor Vamos colocar... Nossa, o Endeavor deve... Nossa, ele parece o... O Dabi É Dabi? Deixa eu ver Eu não lembro Era o filho dele, rapaziada Do Endeavor Ele tem um fogo assim Meio azul, né? Será? Nossa, se ele tacar um fogo azul Ele vai ficar muito da hora Ah, mano, é possível Mano, não é possível, rapaziada Não é possível que os caras Tevem a capacidade De trocar somente a corzinha do fogo Da roupa do personagem E ele não troca a cor do ataque Como assim, Alistar? Como assim vocês não trocaram A cor do ataque, mano? Como assim? As chamas do cor do Endeavor É cor de fogo, né? Um vermelho, amarelo Sei lá Misturado os dois aí E o ataque dele é tipo Um vermelho e amarelo Né? Um ataque de fogo Beleza Aqui a roupa dele No caso daqui Era pra ser a chama, né? Uma chama aí É meio azul Ciano E eles vão lá e colocam o ataque Aqui e continua a mesma coisa Continua a mesma coisa É impressionante Isso, né, mano? Nossa Por que eles não trocaram isso daqui, mano? Tá bom, ó Beleza Esse aqui é um novo... Nossa, esse ataque é da hora, viu? Não, é um novo ataque, né? É um novo ataque do personagem Caraca, ele é muito forte O Endeavor, ele é muito forte Ele é... Esquece, é muito roubado o Endeavor Olha só Olha esse soco que ele dá Ele atira quanto? 2 mil de vida, praticamente 2 mil de HP Olha isso Toma Muito top Muito top E agora... Ah, é a hora que ele fica Fall away Nossa, esse daqui Fall away com uma cor assim Azul, ciano Ia ficar muito lindo Vamos colocar aqui, ó 20 mil 20 mil de HP Vamos lá, Endeavor E... O tempo de ataque dele é 10 O damage é 9 mil E a range é 34, né? Esse daqui basicamente Só mudou a skin Nossa, mas esse ataque É muito legalzinho Ele é muito... Nossa, já foi também Caraca, muito roubado Beleza Vamos colocar outro personagem Aqui agora Deixa eu ver Vamos colocar o mestre do Tanjiro Aqui, ó Mestre do Tanjiro Ele deve ser mais forte Que o Tanjiro, né? Se ele for o mestre Vamos começar aqui Por uns... Deixa eu ver Ah... 2 mil de vida Vai Eu poderia ter colocado ele Um pouquinho mais na frente, né? Aqui, ó Beleza Vamos dar os 1p grades Aqui também Aqui, ó Beleza Vamos ver como é que é E... Ah, ué Deixa eu opar aqui de novo Mano, não é possível Que eles fizeram isso Não, não é possível Que o jogo Ele fez isso Calma E dança do fogo? Como assim? Mano Eles não fizeram isso, né? Ou está... Como... Calma Eu tô sem entender Esse cara aqui Ele tem a respiração do... Do sol Não é possível isso daqui Vamos colocar aqui 8 mil de HP Calma Que agora eu fiquei curioso Pra testar uma coisa Ó O Tanjiro E agora eu vou colocar o mestre dele Porque praticamente Deixaram todos os ataques Do Tanjiro nele Só, rapaziada Somente isso Se liga Vamos dar um upgrade aqui Beleza Upgrade Olha só A mesma coisa Só que esse daqui Não tem animação Depois Você viu o nome do ataque? Ó Formulário Ó O PL Se liga Vai lá Tanjiro Ó lá A mesma coisa E agora que a gente Dá upgrade Dança do fogo E o Tanjiro também É a dança do fogo E os dois é a mesma A mesma coisa Só que esse daqui Não tem feito E esse daqui tá errado Porque Até que eu sei Que em Demon Slayer O cara não tem respiração Do sol não Então tá errado Tá errado Tá errado Nossa, mano Que isso Ó o Star Não, me decepcionou Nesse personagem Me decepcionou e muito Tá, agora sobrou Três personagens, né Tem o Bardock Aqui pra testar ele Vamos testar ele E eu vou colocar Personagem aérea, né Porque eu vi Tem como colocar Personagem aérea aqui, ó Tipo de personagem Aérea Vou colocar pouca vida, né Aqui, ó Uns 1400 Personagenzinho aérea aqui Beleza Mano Ele tá com um cara Que vai ser que nem um Goku Eu não sei porquê Porque já a animação Dele é bem parecida Com a do Goku E não acredito que os caras Colocaram, tipo Mano, é a mesma coisa Que nem o Goku Até o bugzinho Que o Goku tem Que ver Demora 10 segundos Deixa eu ver Não, o tempo de attack dele É 5 O dano 360 E a range 50 E 3 Ele tem um Kaioken O Bardock tem um Kaioken? Tá, tá, rapaziada Comenta aí Porque eu não sei Se ele tem um Kaioken ou não Por isso que eu não vou falar Só que, cara Eles basicamente Só trocaram a skin Nossa, isso aqui Me dá raiva, viu Isso aqui me dá raiva, mano Nossa, tomara que os outros Personagens não fossem Assim, beleza 2 mil de vida aqui Hum, aéreo não, mano Vacilei Não é aéreo não Vamos ter que colocar O nosso personagem aqui de novo O nosso Goku 2.0 Oxe, esse personagem aqui Não foi derrotado não? Caraca Vamos tentar derrotar ele aqui também Que é difícil Aí, ó Boa Esse daqui ele vai conseguir derrotar? Ele consegue sim Tá, agora a gente spawnou um personagem Vamos testar aqui o Piccolo Nossa, o Piccolo deve ser forte O Piccolo, ele tem 1280 O tempo de attack 6 e range 50 E vocês viram como é que é o ataque dele? Mano, isso daqui que é bonito Isso daqui é muito bonito, rapaziada Vamos aumentar bastante a vida de um NPC aqui Porque ele é forte Ele, eu confio que é forte Olha isso daqui Ele é bem, bem forte, rapaziada Olha que ataque bonito, mano Olha isso daqui, ó Isso daqui, ó Toma Bem bonitinho Tá Vamos pra ele aqui E beleza Vamos ver aqui Ó, olha isso daqui Olha isso aqui que da hora Toma Mano, isso daqui é muito bonito, velho É isso É essas animações assim Que dá gosto de ver Não é essa animação aqui desse personagem Ou do Bardock aqui, ó Porque... Ah, mano Vocês sabem, né, rapaziada Tá, vamos ver o personagem aqui, ó Novamente Será que tem mais... Acho que tem mais um ataque, viu Deixa eu ver Tem mais um ataque Vamos ver Isso daqui vai ser qual ataque Ah, é o ataque que ele derrotou o Haditz junto com o Goku Caraca, isso daí lá no Dragon Ball Nem sei qual Dragon Ball foi Guerreiro Z, eu acho Não sei Caraca, a range dele Nossa, ele dá 41 mil de dano E a range 80 e o tempo de ataque 6 Caraca Ele é muito forte Vamos colocar mais vida aqui no NPC Vamos colocar outro aqui atrás, ó Bem atrazão aqui Só pra gente continuar colocando os personagens desse nível ali Caraca, ele já derrotou, rapaziada Ele já derrotou Ele é muito forte, mano Muito forte Tá, coloquei um ali de 200 e poucos Mil de vida Olha isso daqui Caraca Ele... Mano, eu fiquei surpreso agora Porque eu pensei que nem ia ser um personagem legal Eu nem ia trazer ele aqui Mas ele é um personagem muito legal e muito forte Tá, e agora o último personagem pra gente testar aqui Vai ser o Gohan Opa Ó, o ataque dele é da hora, hein Deixa eu tirar esse aqui, ó Caraca, o ataque dele é legalzinho Vamos dar um upgrade aqui Tá, vai ser um feixe Será que tá bugado isso daqui? Acho que a animação dele tá um pouquinho bugada Olha só É, eu acho que tá um pouquinho bugada, rapaziada Não sei não Comenta aí embaixo Que eu acho que tá meio bugadinho Tá, a gente pode dar mais um upgrade Pai e filho? Calma aí Isso daqui não vai ser o Kamehameha com o Goku, né? Mano, mentira Mentira Mentira, 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 mentira Calma, calma, calma A gente precisa testar ele Vamos colocar ele aqui Mano, é possível, velho É isso mesmo que eu vi? É isso mesmo? Cadê o Goku? É, o Goku é no último, né? É agora? Ó o Goku aqui, mano Caraca, que da hora É que nem o... O anime, rapaziada Não, deixa eu tirar isso daqui, mano É que nem o anime, né? Quando o Goku desce lá pra ajudar o filho dele Mano, muito top, velho É uns ataques desse, rapaziada Que dá gosto de ver Mesmo que o Kamehameha esteja meio bugadinho aqui, eu acho Não sei qual o nome desse ataque Mas tá meio bugadinho Acho que era pra ser o Kamehameha Mas caraca, ficou incrível, rapaziada Incrível, achei incrível E agora quero saber de vocês, rapaziada Qual o personagem com a melhor animação aqui Desses que eu mostrei pra vocês Comentem embaixo E agora quero saber de vocês